Yo Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1038 do mangá de One Piece Sim pessoal, vamos então aqui discutir um pouquinho sobre esses spoilers que acabaram de sair E nós temos aqui um ponto, é ilusão, é um sonho, o que que tá acontecendo com os Mugiwaras Neste começo de Elbaf, muita gente começou a observar que tinha coisas estranhas acontecendo no capítulo passado E pelo que parece, vai se confirmar nesse capítulo 1128, a gente vai conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos Continue a reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma E é claro, eu queria realmente reforçar o aviso sobre a inauguração, a semana de inauguração da Taverna Geek Brasil Nós temos modelos muito incríveis de artes referenciando a animes e mangás E nós temos duas camisetas incríveis ali de One Piece, que é a camiseta Nika A forma como que está ali o simbolismo em um sol E nós também temos Este é o meu ápice Quando o Luffy acaba despertando o Guia Fifi e falando que Este é o meu ápice E esse é o pico do meu poder A gente tem ali essa camiseta fazendo as referências dessa obra tão incrível que é One Piece E você pode usufruir todos esses modelos fazendo as referências dos seus animes e mangás favoritos E é claro, aquele parcelamento em seis vezes para você poder realmente comprar a sua camiseta E sair vestindo por aí de uma forma realmente épica Tá curtindo? Tá esperando uma referência? Tenho certeza que você vai encontrar lá no Taverna Geek Brasil Vamos lá! Começamos então aqui os spoilers do capítulo 1128 E nós temos o título de RPG E na capa colorida, olha só Os piratas do chapéu de palha voem em vassouras em um único dragão gigante Usando uniformes de estudantes como os de Harry Potter Olha só! Parece sendo uma referência Não sei se vocês acompanham Mas a J.K. Rowley, ela se inspirou nos uniformes de algumas universidades de Portugal Aqui de Portugal, no caso eu moro aqui em Portugal Então a J.K. Rowley, ela meio que se inspirou nesses uniformes das universidades Né? Esses, digamos assim, dá pra chamar esses sobretudos ali Que os personagens usam em Harry Potter Então a J.K. Rowley, ela acabou vivendo aqui um tempo em Portugal E acabou achando legal esses uniformes e passou ali pra sua trama, pra sua história também Então vai ser interessante ver o chapéu de palha fazendo uma referência ali a Harry Potter A universo ali da J.K. Rowley Ou temos alguma coisa a mais Não pode ser que não tenha nada a ver, né? O vazador tá falando coisa com coisa aqui apenas E não tem nada a ver Mas o ponto é que parece sim bastante essas referências Dele esvoando em cima de um grande dragão E usando uniformes de estudante como os de Harry Potter Aí então nós temos a grande revelação, né? De que a tripulação do chapéu de palha Chegam ao que acreditam ser uma vila de gigantes Apenas para descobrir que os residentes não são gigantes Eles são apenas humanos normais Olha só, eles estão aqui vivendo a vida deles ali na ilha de Elbaf E o que a gente pensava que poderia ser gigantes Essas coisas começam a ficar um pouco mais confusas, né? Porque eu já tinha falado, a gente tinha até trazido um vídeo na semana passada Sobre quem poderia ser o vilão de Elbaf, né? Que poderia ser o vilão ali de Elbaf E a gente levantou algumas possibilidades Pensamos aqui sobre o Príncipe Loki Pensamos aqui sobre o Shanks Mas parece que existem realmente alguns segmentos bem interessantes Acontecendo ali em Elbaf Que provavelmente fogem do controle até mesmo dos gigantes Que são aliados dos Mugiwaras E também da tripulação do Shanks E até mesmo interessante ver que existem humanos vivendo em Elbaf No flashback ali da Big Mom A gente não vê esse tipo de situação A gente não vê ali esse reforço A única coisa que tem de humana Se eu não me engano é a Madre Carmel, né? A única humana que aparece ali em Elbaf Mas o resto, vendo ali agora como esses humanos estão habitando na ilha de Elbaf Começa a levantar suspeitas sobre o que realmente pode ser colocado Como um desenvolvimento para um vilão para essa saga Vemos também que todo o reino é revelado como uma ilusão Apenas uma caixa de brinquedos situado dentro de uma sala gigantesca O gigante que criou essa caixa de brinquedos é conhecido como o Deus do Sol Olha só Então se situava ali como uma grande ilusão Mas eu acho que os leakers estão meio que de sacanagem, né? Eu acho que é meio que tipo assim Como uma grande ilusão Mas não que é uma ilusão por si só Do que eles passaram no capítulo passado Do que teve ali no capítulo passado Mas que tudo era como se fosse algo fictício Não fosse real Não dá para chamar de ilusão Porque ilusão parece que não é algo palpável Mas é como se algo realmente ali não fosse existencial Como se aquilo ali não fosse Cara, sem definir a palavra ali seria ilusão Porque a ilusão parece realmente ali como se fosse algo que você não consegue tocar Mas eu acho que se fosse para definir esse termo melhor Seria algo como se fosse uma fabricação de uma verdade Uma fabricação ali de algo que poderia ser real Mas querendo ou não também Ilusão também cabe sobre isso Ai caraca Eu vou pensar Eu vou pensar numa frase aqui E aí eu passo para vocês aqui A palavra melhor sobre essa definição Acho que dá para se encaixar melhor aqui nessa parte Mas o importante é que Não é uma ilusão mediante assim De que os Mugiwaras estão sonhando Eles estão acordados Eles estão realmente vivendo isso Mas o que eles estavam passeando Vivendo Era quase como se fosse um ambiente controlado Quase como se fosse ali um show de Truman Eu acho que daria para definir realmente como um show de Truman Porque eles estavam vivendo dentro de um lugar E existia uma pessoa observando Como se fosse controlar ali os passos Cada passo ali de cada um deles A gente observa então que a tripulação do Chapéu de Palha Quebra uma das paredes Apenas para encontrar o Chopper do lado de fora Era a única que estava faltando né O nosso Chopperzinho estava meio que faltando ainda ali No capítulo passado Acabou faltando no capítulo passado E agora ele aparece Ele surge ali Mediante a essa colocação dos personagens Quebrando ali a parede E encontrando o Chopper dessa forma Vai ser engraçado provavelmente essa cena De que simplesmente eles vão quebrar a parede E vão olhar para o lado E o Chopper deve estar ali Deve estar neste momento O Deus do Sol entra na sala Um gigante enorme Com um crânio de cervo no topo da cabeça Encontra a tripulação do Chapéu de Palha No meio de sua tentativa de fuga Olha só O Oda não está realmente brincando não Ele está criando algumas referências O Chopper desaparece E o Chopper surge Agora o Deus do Sol acaba aparecendo O Luffy está aqui O Chapéu de Palha encontra o Chopper né Acaba encontrando ali Os Mugiwaras iniciais Acabam encontrando o Chopper Então nós temos todas essas ligações acontecendo E é claro Nós sabemos que o cervo né Essa cabeça de cervo e tudo mais Tem uma referência muito grande Na mitologia nórdica Os pontos realmente colocados Na mitologia nórdica O que acaba sendo algo até mesmo interessante Assim o capítulo termina com a tripulação do Chapéu de Palha Fugindo em cima do gato gigante do capítulo anterior Enquanto o Deus do Sol os persegue rapidamente E eu fiquei intrigado aqui sobre essa suposição Sobre essa nomenclatura relacionada a esse personagem né Dele ser chamado como Deus do Sol A forma ali de que Mika é colocado como Deus do Sol O nome do Deus de Obaf é Deus do Sol Então nós temos essa referência para o personagem sendo chamado de Deus do Sol Dentro de Obaf Será que as criaturas que estavam presas dentro dessa ilusão Assim se é que podemos chamar de ilusão Estavam realmente chamando esse ser como Deus do Sol Ou ele se denominou ali como Deus do Sol Esse é um ponto realmente intrigante Para se pensar porque faz uma referência completa ali Ao Luffy e também a Nika Pode ser que tenhamos alguma resposta Mediante esse personagem Essa colocação realmente desse personagem E aí nós temos a grande notícia De que é sem pausa na próxima semana Bom, eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir Relacionado a esse capítulo Parece ser um capítulo bem rápido Bem dinâmico Não sei quantas páginas que são Mas provavelmente serão 13 13 páginas Eu acho que é um padrão ali Que o Oda tem feito ultimamente Mais do que 13 já é algo especial Sem contar que nós teremos uma página colorida Então provavelmente é 13 páginas com toda certeza Porque toma-se duas páginas ali Para referenciar o capítulo por si só Então teremos 15 páginas no total Mais 13 de história especificamente E aí, o que vocês acharam dos spoilers? Vocês curtiram aqui sobre essa ilusão Sobre esse cenário que foi criado Eu acho que a palavra definitiva aqui Seria a criação de um cenário Como se fosse realmente um cenário cinematográfico Como se fosse algo Tem uma palavra certa, cara Que está fugindo hoje Mas é como se fosse criado um cenário Para uma filmagem ou coisa do tipo E aí, esse deus do sol Esse gigante ali com chifres de cervo na cabeça Que está controlando toda essa situação Que provavelmente acabou criando todo esse lugar Bom, eu curti algumas coisinhas Tá bem? Cedo ainda para falar Sobre o que pode acontecer Sobre o que pode rolar aqui, daqui e para frente Sobre esse encontro do Chopper Finalmente é importante, né? O Chopper não ficar muito em off Mas fiquei realmente intrigado Sobre esse gigante Percorrendo e correndo atrás Do Chapéu de Palha E eles tentando fugir Não sei o que vai acontecer Se eles foram responsáveis Se esse gigante foi o responsável Por sequestrar ali o Chapéu de Palha E fazer eles desaparecerem ali Dos demais gigantes E fazer com que o Sunny também Pudesse sumir ali do mar E os demais Chapéu de Palha Fossem separados Deixe aqui nos comentários Quais são as expectativas para o capítulo E para a gente continuar discutindo ainda mais